Lula vai isentar você que ganha até 5 mil reais de pagar imposto de renda. Vem comigo nesse vídeo pra entender este importante detalhe. Mas antes eu preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas. E você pode me ajudar ao se inscrever aqui neste canal, caso ainda não esteja inscrito. O Lula vai isentar você de pagar imposto de renda? Você que ganha 5 mil reais? Foi o que ele falou lá na campanha, mas agora o que vem acontecendo não é isto. Nós sabemos que a imprensa tem divulgado recentemente, inclusive com muita força na semana passada, que aqueles que ganham até 2 salários mínimos serão tributados pelo imposto de renda. Por quê? Houve um aumento do salário mínimo, onde nós temos o valor de 1.412 para o salário mínimo, e aqueles que ganham 2.824 reais, que é o equivalente a 2 salários mínimos, terão a tributação do imposto de renda. Mas o Lula, muito bonzinho, disse, não, não, nós vamos corrigir até o final deste mês. Você não vai pagar no imposto de renda, você que ganha 2 salários mínimos. Mas cadê aquela promessa? A promessa de isentar aqueles que ganham até 5 mil reais. Ah não, é que ele disse hoje que não foi isso que ele disse, que a promessa dele é até o final do mandato dele. Agora eu falo pra você, busca lá nos vídeos que tem, na forma quando ele fazia a campanha, se ele especificou que seria até o final do mandato dele. Nada disso. Ele vem ajustando esta fala agora. Mas lá atrás foi dito que ele isentaria as pessoas de pagar imposto de renda, e não disse quando. Claro, de forma assertiva não disse, pois ele teria uma forma de sair pela tangente agora. O fato concreto é que, esta frase é do presidente Lula, que nem o outro governo do Bolsonaro, nem mesmo o Lula, está fazendo a correção devida do imposto de renda. E o brasileiro vem sendo penalizado, pois a cada ano mais brasileiros pagam o imposto de renda por falta de correção dessa tabela. E eu pergunto, se o salário mínimo é indexado, se as mercadorias, os medicamentos, se o alimento todo ano sofre correção, por que a tabela de imposto de renda não pode ser indexada a um índice de inflação? Que não precisaríamos ter esta discussão. Todo ano haveria uma correção com base no índice de inflação. E assim acabaríamos com a conversa. Pois este fato aí que nós temos é que, de longa data, vários governos, inclusive este, está deixando de corrigir a tabela do imposto de renda e penalizando os trabalhadores. Agora comenta aqui, o que você achou desta informação? Ela foi útil para você? Se ela foi útil, deixe um comentário. Foi útil. E se você acha que ela pode ser útil para mais pessoas, sabe o que você pode fazer? Pode compartilhar com todo mundo que você conhece. aqueles seus amigos e familiares que você tem lá naqueles grupos do WhatsApp e do Facebook. Vamos espalhar esta informação de utilidade pública. Não esqueça de dar um gostei neste vídeo e acionar o sininho, pois toda vez que nós postarmos um novo conteúdo, você ficará sabendo. E eu continuarei aqui gravando mais conteúdos para poder te encontrar num próximo vídeo. E aí Obrigado.